Tem um que já na pedra aqui em cima. Fica aí, fica aí. Tá, beleza. Vem andar de ré, vem andar de ré. Vem de ré, vem de ré. Tô vindo, tô vindo. Como é que ele tá? Vem porra, onde é que ele tá agora? Na pedra, na pedra de baixo. Aqui da cor. Ah, ele ali, ó. Seis lindas com uma sombra, é nada. Levanta. Levanta o... Tô aqui dentro da... Eu vou precisar da mira curta, essa batida aqui não vai dar. Aí, aí, sim. Algados, ali embaixo. Tem um. Algados, algados. Batei um aqui embaixo. Ah, tem um ali. Passou. Pega uma mira pra mim. Curta. Ai! Ah, embaixo